Música Fala aí pessoal, por mês aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio de desafiando a vida Iuhuu, eu desafiando a vida moleque Tucurucutu, 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 Tananana Mano, sabe o que eu tô na cabeça? Sério Eu acho que eu vou mudar o Tucurucutu, mano Eu tô com uma música na cabeça que é do Chapolin, velho Muito tempo que eles cantam assim Mano, é muito da hora essa música, sério É sensacional, não sei porque Mas veio isso na cabeça agora, velho Que loucura Mas que loucura, que loucura, que loucura, que loucura E galera, a gente tá bem evoluído aqui no Desafiando a Vida Mano, eu vou comer um pouquinho Eu vou comer uma cenoura, deixa eu comer uma cenoura aqui, ó Nossa, muito comedor de cenoura E tem um pão aqui, mas eu não quero comer pão, não Eu vou comer a cenoura, o pão é da Tatinha, da Bibi Então tá bom É... Pera aí Cadê a televisão? Não! Televisão! Aí tá pra ela, eu botei um bloco sem querer aqui, velho Ô, roubaram a TV, mano Não acredito Eu não acredito que roubaram a televisão Cadê? Eu não tô vendo Minha televisão A minha televisão que deu muito trabalho pra fazer, cara Ah não, roubaram a televisão Deixa eu ver se ela tá no banheiro Não tá no banheiro, eu vou aproveitar, vou dar um cagão Ai! Uh, caraca Nossa, véi Oh my god Oh, já dei Caguei Agora deixa eu lavar a mão Boa Acho que eu vou tomar um banho Pronto Tomei banho Sensacional Agora sim, estamos cheirosos para o vídeo Ah, vamos... Mano, cadê a televisão, velho? Deixa eu subir aqui no quarto Televisão, você está no quarto Não tá Ah, a televisão não tá aqui Deixa eu ver se tá aqui fora Não tá também Não, televisão Eu vou chorar, velho Vou chorar, a televisão não tá aqui Deixa eu ver se ela tá aqui na área da piscina Meu Deus, televisão Não tá Não Cadê a televisão, cara? Deixa eu subir aqui no bagulho aqui em cima aqui Não tá também Não Não My fucking god Não Please Vamos dormir que tá de noite, galera Vamos tirar aquele cochilo Porque está de noite E a gente tem que dormir Agora sim, galera Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu Eu ia gravar episódio com a Bibi Só que a minha internet estava muito ruim E eu acabei não participando do vídeo Então ela acabou fazendo as coisas sozinha praticamente Pois é, eu não ajudei em nada Ai meu Deus do céu Eita preula Agora eu vou explicar pra vocês o que é isso daqui Esse bagulho de água É o elevador, mano Sim, eu tinha falado a ideia de fazer um elevador E a gente fez E aqui é o buracão da Zimburana Deixa eu ver se eu consigo pular aqui Sem morrer Boa Não morri Estou vivo Graças a Deus E aí a gente tem um elevador aqui, ó Sensacional Esse elevador Muito louco Olha isso aqui Esse efeito da água caindo aqui, véi Que louco que ficou, mano Ficou muito zica, véi Ficou da hora demais Aí aqui É onde vai ser a nossa montanha russa, né Que a gente estava fazendo no último episódio Então, tipo Deixa eu ver o que aconteceu aqui Aqui é a caverna, certo? É, aqui é a caverna Tem um creeper ali Socorro Já tampa, já tampa Tampei Tampei Tem um creeper ali Eu estou com medo dele explodir Mas tá, tá tudo bem Tá tudo bem O que ela fez aqui, véi? A gente abriu esse buraco Ela botou o sofá aqui Nossa, está sensacional esse sofá Está meio torto, eu acho, né Mas tudo bem Deixa eu ver como eu fico sentado no sofá Mas, oi Estou sentadinho aqui no sofá Ah, moleque Eu estou sentadinho aqui Vamos entrar aqui agora Aqui provavelmente vai ser A montanha-russa O começo dela Eu acho que sim A gente vai entrar aqui com o carrinho E vamos Ir embora pra lá Provavelmente Eu acho que vai ser isso Galera Eu acho que vai ser isso aqui Vai ser isso daqui, cara Meu Deus Aqui vai ser a montanha-russa Só que eu não quero fazer isso sozinho Eu quero fazer com ela Porque, sei lá Tipo, a gente pensa nas ideias E faz junto, tá ligado? Pra não ficar um bagulho tipo Ah, eu vou fazer desse jeito Ela falou, não Não era pra descer aí A montanha-russa tinha que virar pra direita Depois ir pra esquerda Tá ligado? Então, a gente não vai mexer com isso Ah, tá O teto tá diferente aqui Então a gente não vai mexer com isso Vamos subir de novo aqui Pra vocês verem o elevador Que sensacional este elevador Ó Blum, 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 blum Estou subindo Olha o elevador Muito legal É o elevador Pim, 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 pim Eu tô falando Olha as lulas nadando ali Que da hora Mas que da hora as lulas nadando Cara, mas que muito louco Beleza, galera Vamos subindo aqui Aê E, mano Fazia um tempo que eu não trazia, né Desafiando a vida Acho que vai fazer uns 3 dias Que eu não trago Tô virado Já tem uns 3 dias Né, né, né Né, né, né Ó, tem uma espada aqui legal A minha é mais forte Chupa Chupa E, galera O que que a gente pode tá fazendo hoje, mano? Eu não sei, velho Eu estou perdido, galera Deixem aí nos comentários O que eu faço hoje Meu Deus, abriram um buraco aqui Não, não Não, eu tenho muita terra Ainda bem Meu Deus, abriram um buraco aqui, cara Mas que droga Quem foi que fez isso, mano? Não tem coração, velho Um Creeper estourou aqui Fez essa buraqueira, mano Ô, louco, Creeper Não faz isso comigo, cara Mas que droga Beleza, tampei de volta Tampei Está arrumado Haha Vamos quebrar aqui, galera Quebrar aqui Porque isso aqui já tá me atrapalhando Já de uma certa forma Aí, agora sim Eu tô gostando A gente pode ir por mais terra aqui também, ó Porque o Creeper estourou aqui, velho Estragou o rolê, mano Estragou o bagulho E ficou feio Aí, agora sim Ficou bonitinho Olha o Monteirinho e a Tatinha aqui Oi, Monteirinho Oi, Tatinha Vamos dar um rolê com o Monteirinho, galera? Sim, vamos dar um rolê com o Monteirinho Vamos abrir as cercas E agora a gente vai sair com o Monteirinho Opa Peraí, deixa eu fechar aqui pra Tatinha não sair Eu já volto, Tatinha É nóis Uhul Vamos passear no bosque Enquanto seu lobo não vem Vamos passear no bosque Enquanto... Eita, pronto Tô bugado aqui na cerca Socorro, mano Tô bugado aqui Ai, meu Deus do céu Eu não consigo sair Boa, consegui Caraca, tava difícil Mano, a gente tá cercado por Mario Eu não consigo dar um rolê Vamos dar um rolê com ele de novo A gente tem que andar com ele Pra ele se exercitar um pouco, né? Porque tá muito parado lá dentro Vai acabar passando mal desse jeito Né, Monteirinho? Então vamos o quê? Vamos aqui dando um rolê Olha as vacas que lindas Oi, tem um buraco aqui Mas vamos subir de volta aqui Ai, meu Deus do céu Eu não tô conseguindo subir Mas... Oi, mas... Oi Vamos... Ô, Monteirinho Você bugou aí, velho Tá bom, chega de andar de cavalo Ele não sobe A gente vai ter que pular Pula Pula, Monteirinho Aê, garoto Eu sabia que você conseguia, cara Você é muito forte E o porquinho fugiu, mano O porquinho fugiu Vamos entrar de volta aqui Abre as porteiras Entrei com o Monteirinho E agora vamos andar um pouquinho Com a Tatinha, né? Porque ela tem que se exercitar também Não é só ele Ela também tem que ficar Com as pernas torneadas, né? Então vamos lá, Tatinha Vamos dar aquele rolê da hora Vamos dar um super pulo aqui, ó Yuppie Yuppie Você pula cerca, Tatinha? A Tatinha não pula Ela pula cerca, meu Ô, louco Tatinha, você pula cerca Vamos treinar aqui Então, pulando cerca aqui É... 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 Como é que fala? É hipnismo aqui Eu esqueci o nome daqui Esse bagulho que os cavalos Ficam pulando lá E depois tem a votação Lá nas Olimpíadas Eu esqueci Mas... Oi Mas tamo junto Boa Já se exercitamos também Agora vamos entrar aqui E... Fechar aqui E galera Eu quero achar minha televisão, cara Sério Roubaram... Ah... Hari Slowing Creeper Mano, tem um Creeper de neve aqui Se eu não me engano Apareceu no chat Apareceu no chat um Creeper Agora eu não sei mais onde ele tá, cara Eu vi ali em cima Apareceu Apareceu que eu vi Mano, eu vou fazer outra televisão Porque roubaram a nossa, galera Vamos fazer outra televisão Como é que faz televisão? Madeira, vidro e... Headstone Vamos lá A gente tem madeira Mano, a gente vai ter que fazer a televisão, galera Sério Porque roubaram a nossa televisão, mano Ah, velho Eu acho que... Ah, tem headstone aqui Sensacional Hum... A gente vai precisar de madeira E vidro Vidro Cadê vidro? Não, tem que ter vidro aqui, mano Não é possível Não é possível Tem que ter vidro Ah, tem Um vidro aqui E agora a gente precisa de madeira bruta, né? Então vamos pegar madeira bruta Vamos pegar madeira bruta Pra gente fazer a nossa TV Que foi roubada, né? Quem será que roubou a nossa televisão, galera? Eu não sei, velho Deixa aí nos comentários Ou foi a Bibi que destruiu E ficou com ela no inventário dela Só pode ter sido, velho Só pode ter sido Ou foi roubado Eu não sei Eu não sei Será que eu fui roubado? Eu não sei Será que eu fui roubado? Eu não quero ser roubado, galera E, mano O YouTube, velho Tá muito bugado, galera Sim, tá muito bugado Sabe por quê? Porque eu tô soltando o vídeo E vocês não estão recebendo a notificação, velho Vocês não estão recebendo Então, por favor, galera Mano Me sigam nas redes sociais, beleza? No Twitter Principalmente Porque eu tô falando Quando sai vídeo novo E pra vocês ficarem ligados, mano Porque o YouTube tá muito bugado, velho Se inscrevam no canal também, mano Porque tá complicado Vocês se inscrevendo Provavelmente apareça na sua box Não sei Mas o YouTube não tá ajudando, velho Não tá ajudando Eu não sei mais o que eu faço, mano Vocês já marcaram aqueles bagulhos de notificação? Tomara que sim Mas tem gente que não tá recebendo Mesmo marcando aquele bagulho de receber as notificação, velho Então, por favor, galera Passem no canal todos os dias aí Que sempre tá tendo vídeo, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês aí Com o like E o compartilhamento do vídeo também, galera Porque é muito importante E tá difícil, mano A situação tá difícil Então sempre passem aqui no canal, beleza? Não esqueçam de mim, por favor Eu gosto muito de vocês Eu amo vocês demais Então não me deixem sozinho Tá, galera Vamos lá A gente já pegou bastante madeira Eu vou terminar essa árvore aqui E já tá bom, né? Chega de madeira Eu acho que eu peguei até demais Eu peguei até demais Mas tá bom Aí, acabei com essa árvore aqui Agora vamos fazer a nossa televisão Que foi roubada, né? Que eu não sei quem foi o indivíduo Que roubou Eu não sei se roubou, né, galera? Eu tô falando roubou Mas eu não sei Tipo, a TV sumiu Esse é o fato Que sumiu E eu vou fazer outra Se ela sumiu Deve estar no inventário da Bianca Ou Ou Alguém roubou Então eu não sei Só sei que eu vou fazer outra televisão aqui Porque eu tô bem triste, velho Sério Tô bem triste Porque sumiram com a televisão Pronto Criei outra televisão Eu vou colocar ela aqui de volta Uma... Oi Não, ficou muito baixa Ficou muito baixa Mais alta, por favor Aqui Aí, agora sim A gente senta aqui E assiste uma televisão deliciosamente Boa, galera Então é isso Esse episódio vai ficar por aqui Eu espero que vocês estão gostando dessa série aqui Essa nossa montanha-onça vai ficar épica, galera Vai ficar muito da hora Vocês viram que já tá evoluindo Aos pouquinhos A gente vai que vai Tamo junto Então se inscreva no canal se não for inscrito E me siga nas redes sociais Que é muito importante Beleza, galera? Então é isso Like no vídeo Compartilha também Que é muito da hora Tamo junto Valeu Falou E fui E se inscreva no canal